Depois dessa notícia que eu acabei de ler, eu prometo nunca mais rir da cara da Dilma. O Japão resolveu pôr em prática o que a nossa grande visionária e ex-presidente teorizou aí há uns 3, 4 anos atrás. Que vamos, poderíamos desenvolver uma tecnologia pra estocar o vento. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia pra estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria pra estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, pra poder capturar isso. Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. O Japão conseguiu. O Japão, ele pegou uma lata, uma empresa lá em Guifo, subiu a montanha, coletou o vento, o ar fresco, pegou uma lata bonitinha e guardou o ar lá dentro. É o ar da era Heisei. O Japão, hoje é o último dia dessa era. Amanhã a era vai mudar. Amanhã começaremos uma nova era. A era Reiwa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui quem tá falando é o Mário. E se você é novo nesse canal e gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva, acione o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no meu canal. Eu falo de coisas do Japão, eu dou dicas, eu falo das curiosidades, enfim, eu falo de tudo que acontece por aqui. E se você não está entendendo nada do que eu tô falando, olha só, uma empresa em Guifo, tá, resolveu estocar o vento. Literalmente. Uma empresa do estado de Guifo, aqui da região central do Japão, resolveu pegar uma lata e enlatar o ar. Por quê? Porque hoje é o último dia da era Reisei. Aqui no Japão, os períodos são divididos por eras, né? O imperador abdicou o trono e o seu filho vai assumir. E o seu filho assumindo, mudou a era, vai mudar a era. Agora vai começar uma nova era, a era Reiwa. Então, hoje é o último dia da era Reisei. A era Reisei foi um período, assim, dos mais tranquilos pro Japão, vamos dizer assim. Porque o Akihito, que é o atual imperador que ele vai abdicar, ele é filho de um dos imperadores mais sanguinários, o imperador da Segunda Guerra Mundial, o Hirohito. Porque ele foi um dos maiores conquistadores aqui. Ele tinha aquela visão de império e ele foi conquistando. Ele invadiu a China, invadiu a Coreia, a Coreia do Norte, Filipina, ele foi descendo. Ele atacou Pearl Harbor, ele colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E o fim acabou sendo aquelas bombas que atingiram Hiroshima e Nagasaki. Foi que deu aí um ponto final na guerra. E como todo fim de guerra, o imperador, ou o rei, ou a rainha, eles acabam sendo executados por aquele país, ou aquela união de países que ganharam a guerra. E o imperador do Japão foi o único imperador no mundo, até hoje parece que dá história, que ele não foi fuzilado, que não mataram ele. Então, a linhagem desse imperador continuou, o Japão continuou sendo um império e o filho dele assumiu. O filho dele é o Akihito, que ele governou, no caso, ele foi aqui, o imperador do Japão, até o dia de hoje. Amanhã começa a nova era, quem assume é o filho dele, a era nova chama Reiwa. Então, eles resolveram estocar o vento, estocar o ar de Heisei, da Era Heisei, o ar puro. Eles subiram numa montanha, pegaram o ar puro daquela montanha, fizeram mais ou menos mil latas. E essas latas vão ser vendidas numa dessas paradas de carro, quando você está viajando pela autoestrada do Japão. Tem vários pontos para você parar, tirar fotos, comer e tal. Uma dessas paradas lá em Guifo vai ser vendido, essas latas. Eles esperam vender mil latas e vai custar aproximadamente 1.080 ienes, que dá aí seus 10 dólares. Então, de todas as pérolas que a Dilma falou, essa é uma das mais que fazem sentido. Porque ela falou, vamos estocar o vento, porque o vento muda em determinados períodos do dia. Então, ela deu essa sugestão, o japonês também muito esperto, deve ter pensado, a Dilma é um gênio. A Dilma, ela sabe o que ela está falando, vamos estocar o vento. Mas não para gerar energia, mas sim para as pessoas guardarem o vento, o ar da era Heisei. Hoje, isso é uma bobeira, acho que é simbólico mesmo. Mas imagina se você compra uma lata dessas hoje. E daqui a 50 anos, você guarda ela, daqui a 50 anos, essa lata vai estar valendo talvez milhões, sabe? Você pode pegar essa lata e vender naquele programa da History, o trato feito. Porque lá eles compram cada besteira que essa lata de vento, de ar puro, vai estar valendo uma fortuna. Então, é isso pessoal. Olha só, em breve eu vou fazer um vídeo. Em breve, talvez eu faça até na sequência. O próximo vídeo vai ser explicando direitinho essa transição de eras, essa transição, por que o imperador está abdicando. Eu vou contar, de fato, direitinho toda a história do pai do imperador, que ele era visto como um deus aqui no Japão. Porque é assim, fez guerras, dominou, expandiu o território japonês e era visto como um deus. E aí o filho dele assumiu com uma outra visão. Foi os 30 anos mais pacíficos do Japão, esses últimos 30 anos. Então é isso. Eu vou fazer um vídeo na sequência, pra contar pra vocês um pouquinho da história, contar com as minhas palavras, né? Um pouquinho da história, porque eu vivo aqui no Japão. Eu sei mais ou menos como que é esse sentimento japonês. Espero que todos vocês tenham gostado dessa brincadeira. A notícia é séria, a notícia é verdadeira. Mas, eu fiz em tom de brincadeira, porque a gente sabe que a Dilma soltou várias pérolas e essa foi uma delas. E realmente, o Japão enlatou o ar mesmo da era que vai até hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Tapa no like aí, dá esse like que ajuda bastante, se inscreva no canal. Ah, só um recadinho rapidinho. O meu Instagram tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar lá, eu posto coisas, posto fotos, posto vídeos, stories, todos os dias, pra você ficar bem a par, realmente, do que acontece no dia a dia aqui no Japão. Tá bom? As outras redes sociais também estão por aqui. Se você gostou, deixa seu like e comente aqui. Comentar também ajuda a crescer o meu canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui! Um grande abraço a todos e até a próxima.